Me chama que eu vou, vem chegando a minha estação primeira, E minha guia mangueira! Como falar de mangueira, sem pensar em poesia, Em um verso já dizia, mas parece um céu no chão, Como falar da mais querida, me ensola a minha vida, minha religião. Mangueira, onde mora a poesia, Onde os pretos sem magia, da albernaia, Num poeta floresceu. Mangueira, onde o canto é alforguia, Conta a toa e a alegria, nos versos que o poeta escreveu. Cartola, cujo nome é Angelou, Preto, pobre, sonhador, Que orgulhou toda a estação primeira, Deu verde e roda a nossa bandeira, E se tem no ar, lá vai canção, Atilha é a primeira pedra, quem nunca te achou, Na sua inspiração, E se tem no ar, lá vai canção, Atilha é a primeira pedra, quem nunca viajou, Na sua inspiração, Olha o sol, O sol nascerá, A namorada, ela não morre, é múltiplo, É múltiplo, É múltiplo, Salve o poeta, o cantor e o bailarino, Uma habilidade, uma habilidade triunfal, Na caixinha musical, Parecia ter saído, Brutuava ao escar o chão, Defendendo o pavilhão, O delegado laurindo, Bailava com elegância e sutileza, Num cenário de beleza, Com mais de devoção, Carnaval, O samba teve nosso caldeirão, Ainda ecoa em toda a nação, A voz do rei, o rei da voz, voz de trovão, Lixo de Jamelão, Jamelão, Como falar de Mangueira, Sem pensar em poesia, Em um verso já dizia, Mas parece um céu no chão, Como falar da mais querida, Minha escola, minha vida, Minha religião, Mangueira, Onde mora a poesia, Como falar de Mangueira, Como falar de Mangueira, Sem pensar em poesia, É muita poesia, Em um verso já dizia, Mas parece um céu no chão, Como falar da mais querida, Minha escola, minha vida, Minha religião, Mangueira, Onde mora a poesia, Mangueira, Onde mora a poesia, Onde mora a poesia, A moeda a poesia, Um poeta floreceu, Mangueira, Onde o canto é alvorrida, Onde mora a poesia, A alegria, Nos versos que o poeta escreveu, Cartola, Olá, cujo nome é Angelão, preto, pobre e sonhador, que orgulhou toda a extração primeira, deu verde e roda a nossa bandeira, e se tem no ar, lá vai canção, atira a primeira pedra, quem nunca viajou, na sua inspiração, e se tem no ar, lá vai canção, atira a primeira pedra, quem nunca viajou, Na sua inspiração, o sol na inteira, a alvorada no morro é multidão, mesmo calada, a hora ainda está o amor, da voz ao fino, salve o poeta, o cantor e o bailarino, Uma habilidade, uma habilidade triunfal, na caixinha musical, parecia ter saído, fruto, arma ao escaruchão, defendendo o pavilhão, O delegado, o laurindo, bailava com as letras e sujeleza, num cenário de bebida, toma isso de devoção, carnaval, o samba pega em nosso caldeirão, ainda é boa em toda a nação, a voz do rei, o rei da voz, voz de trovão, Jamelão, como falar de mangueira, sem pensar em poesia, em um verso já dizia, mas parece um céu no chão, como falar da mais querida, minha escola, minha vida, minha religião, Minha Mangueira